E está internado em estado grave na Santa Casa de Presidente Prudente um homem de 51 anos que foi vítima de uma tentativa de homicídio ontem à noite na zona leste da cidade. O suspeito de ter cometido o crime foi preso em flagrante. A tentativa de homicídio foi próximo deste bar na rua Quintino Bocaiuva, na Vila Formosa. Segundo o registro policial, a vítima estava no estabelecimento e pediu para que o agressor deixasse o ambiente, porque havia bebido muito e estava atrapalhando os outros clientes. O homem foi embora e retornou logo depois com uma faca. Ele atacou a vítima com cinco golpes. O suspeito foi identificado e preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado, por motivo fútil e meio cruel.